Eu estava fumando um beck, bateu uma brisa, manei Tira disso que do foco conta raba na carteira Ela roubou minha filha e pirou numa loja Só que sempre volta porque acha que... Levanta! É que nós corre de polícia mesmo sem ser traficante Pra não escorrer SANGUE Quem tá tirão que separa o militar do militante A favela chora o quê? SANGUE Eu parei pra pensar Sabe que a minha ideia é rara Esse aqui é o conflito do Sidoka Mas o seu flow não é do Kekara Ei, por isso eu vou chegando Cê sabe que agora eu já tô improvisando Esse aqui é o Sidoka É o flow do Kekara Mas, Kekara que tá me enfrentando Kekara que tá te enfrentando Eu vou te mostrar, mano, que eu sou o HM Eu vou te mostrar que você é fraco, meu parceiro Se isso é batalha, mano, sabe que sua perna treme Porque cê falou de Kekara Só que sinceramente, rimando comigo, cê é um idiota Cê fala de Kekara Só que você falou, meu parceiro, não é flow de Kekara É flow de Sidoka Claro que minha perna treme Cê tem que entender que rimando cê é um animal É que isso aqui é muito pra minha vida Meu corpo não aguenta essa vibe sobrenatural Struta, passa com uma rima Cê percebeu a diferença? Então você mantém sua calma É que você é MC raso E por isso que na batalha cê tá ligado Tô com a alma Você falou que ele é o cosplay do Sidoka Sabe perante a improvisada Já nessa rima você é o cosplay do Choice Então cala a boca que ninguém tá falando nada Ei, sabe o que eu faço? Rima que é louca, vou te acabando aqui no Procd Você é o cosplay do Choice Nessa rima se fudeu, sua escolha é morrer Ele falou que é o HM, não o Sidoka Mas sabe que agora eu tô na moral E depois dessa batalha com tanta punchline Vai parar com o HM, cu no final Ae, sua vida de mano Cê sabe que agora a minha ideia é rara É que na verdade isso é arte de explosão Não é flow do Kekara É flow do Deidara Sinceramente meu Tura você falou sobrenatural É só você inverter a língua Sua rima, super natural Então meu mano sabe que eu faço isso Meu parceiro é HMU Sinceramente meu parceiro É a rima mais que taca Porque você é fraco E na batalha meu mano Você que vai sair na maca Ele é o cosplay do Choice Calma que eu faço a minha rima Tá ligado que eu tô bravo É que ele é o cosplay do Choice O polícia olhar pra mim Fala que eu sou o cosplay do alvo Truta Sem maldade Tá ligado mano, pode pá Quero ver se você é bom E se rima nessa batalha Mano, ideia cê tem pra trocar Você falou que ele vai pro HMU Cê sabe que eu faço Fristain e no proceder É que a gente tá dando o sangue e alma A gente tá dando a vida Até zerar o HP Ei, cê não vai entender Acabou Ei, com muito barulhos pra quem gostou desse round Uou Guarda de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Barreto e D'Oprê Uou Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de HM e RZ Uou D'Oprê e Barreto 1x0 Tudo que vai Volta Aê, levanta a mão aí Só quem já fumou maconha Eu fumo maconha Aê... O minimal Wow É isso aqui Será maconheiro não, caralho Oi convida Comovan Guarda asامas Se tu ama essa cultura Como eu ama essa cultura Grita R.IP Forrestain 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 Porque se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura Grita R.IP Forrestain Forrestiana Forrestain Forrestain Que não proceder, hoje é dia de batalha Cê prova Pantilani, ele é o Sidoca Mas você quer sommelier Cê pega, cê não entendeu essa referência Cê sabe o que eu faço, cê entra em defensor Falou que essa batalha, sua rima é precária É que nós lutamos, a nossa batalha é diária Faço a minha rima, pode pague agora Pano, cê não entende, a rima é boa É muito mais inteligente Ele falou que a rima é precária Cê sabe que você é fraco, sua rima que não condiz Eu não vou pro HMU Porque a saúde também é precária Igualmente, mano, nesse país Tudo bem, cê tinha até falado supernatural Mas sabe né, meu mano, que eu vou tocar o céu Porque cê sabe que minhas letras é angelical Então eu escrevo com a Faber Castiel Sua batalha é diária, é o que você me fala Por isso que eu faço rima agora Que eu tô nessa pista Na minha quebrada tem os mano Que batalha com pó E olha que eles nem é diarista Nem é diarista Eu faço improvisado, minha batalha é diária E meu diário sabe o quanto eu tenho batalhado Então a saudade pode crer Eu quero ver nessa batalha você perecer Só que você é fraco, mano Você quer falar de Castiel Sabe que de rima, mano, aqui eu manjo Porque você pode até ser o Castiel Tô pregando a paz e a guerra, mano Eu sou o oitavo anjo Pode ir pra no improvisado Pegue a guerra e a paz, mas cê não é o meu aliado Tá pregando a guerra e a paz, meu aliado Qual é seu lado? Um anjo no pecado ou um demônio injustiçado? Aê família Corne de rima, quem gostou da rima Já HMAZ faz muito barulho Diferentemente de barulhos Pra quem gostou da rima Giu e Barreto e Dupré Giu e Barreto A gente trofreu a próxima Tchau 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 Tchau